Música Nas horas de Deus, Amém Pai, Filho e Espírito Santo São as primeiras cantidades Nossa Senhora da Vila Me cubra com o nosso lado Música 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 Bom, estamos aqui no Centro Cultural dos Correios e é um momento emocionante para todo mundo, nós tínhamos várias abordagens, enfim, mas a gente preferiu levar a coisa naturalmente em comemoração dos 40 anos do Quinteto Violado, isso é um marco realmente na cultura brasileira. E nós gostaríamos de saber do Marcelo, como é que a emoção de chegar até aqui, de trazer esse acervo maravilhoso que a gente deu uma olhada rápida na exposição, é uma exposição itinerante, super patrocinada, quer dizer, isso mostra para todo mundo, para todo o Brasil, o respeito que as pessoas, que a cultura deve, que a cultura, imagina, que nós devemos a um trabalho como esse do Quinteto Violado. Marcelo, como é que é para você a comemoração desses 40 anos, que a gente sabe que essa exposição vai rodar Brasil afora? Olha, é uma satisfação muito grande a gente está conseguindo realizar isso e nós podemos dizer que o ano que nós comemoramos os 40 anos tem sido muito de celebrações agradáveis. Nós montamos essa exposição que a Fátima Chimenez, uma amiga nossa, criou essa maneira de apresentar as quatro décadas de atuação do Quinteto dentro do cenário da música popular brasileira e também aqui a gente tem a mostra de toda a discografia, tem fotos, tem depoimentos, tem vídeos e nesse ano a gente também conseguiu fazer um livro que relata essa trajetória. Então o livro chama-se Lá Vem os Violados e montamos um espetáculo comemorativo que foi gravado, foi o especial da Globo Nordeste e que a gente conseguiu editar para um DVD dos 40 anos. E essa exposição que tem o apoio dos Correios, a gente montou em Pernambuco, no Centro Cultural dos Correios e propusemos um circuito nacional. Estamos fazendo Rio, vamos fazer Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e ela além de apresentar todo o acervo, a história que está aqui difundida através de peças, de elementos, nós temos também um concerto, quatro concertos que o Quinteto faz, que é um pocket show, uma síntese desses 40 anos de música e a gente tem um trabalho também voltado para a criança. Então nós fazemos um concerto-aula dentro dessa pequena temporada que a gente faz em cada cidade. A exposição fica 15 dias e o Quinteto fica 5 dias apresentando shows à noite e em um dos dias à tarde nós fazemos um encontro com as crianças, que pode ser da rede oficial de ensino ou pode ser também das comunidades aqui no Rio, como a gente está em férias, a gente trouxe das comunidades e trouxe o pessoal da polícia pacificadora, trouxe alguns atores que trabalham com crianças nessa fase complicada da adolescência, de mudando da adolescência, de mudando da puberdade para a adolescência e que eles são muito ligados a essa coisa da droga, essa coisa do punk, da coisa do funk, da coisa do pagode e tal e nunca tinham tido esse encontro com a cultura nordestina, com a cultura regional brasileira e isso é muito bom porque a gente saiu ilustrando, fizemos uma oficina apresentando instrumento por instrumento, como faz e como essa coisa evoluiu dentro da nossa proposta e a reação deles foi excelente. Eu acho que nada melhor do que os Correios para uma exposição, para uma itinerância dessa, uma exposição itinerante. Uma coisa que chamou a atenção da gente olhando a exposição foi a abordagem a respeito da fundação Quinteto Violado. Isso deixou a gente muito feliz, o CJ já sabia disso há muito tempo, eu não, porque é um trabalho que vocês fazem de identificação, de resgate da cultura e não é só identificar e resgatar por resgatar, mas é resgatar com a própria comunidade. Volta, quando vocês identificam, vocês trabalham com aquelas pessoas. Olha, a fundação foi exatamente o nosso trabalho de valorização do homem através da arte, através da música, através das suas expressões artísticas. E eu acho que a gente precisava de uma instituição sem fins lucrativos que abordasse esses projetos assim. E nós buscamos parceiros, encontramos na Sudene, encontramos no Ministério do Desenvolvimento Agrário, encontramos na Embratu, encontramos na Chesse, enfim, na Petrobras. E todas essas empresas se associaram ao Quinteto, acreditaram no projeto e nós criamos frentes culturais, onde dentro dessas frentes culturais nós desenvolvemos oficinas, palestras, damos cursos rápidos, utilizamos a arte, por exemplo, você estava falando da arte do couro. Existe toda uma estética usada no gibão, nas bordaduras, nos vazados. Todos esses elementos que estavam emblematizados na roupa do vaqueiro, nós transportarmos isso para outros produtos e capacitar essas pessoas, fazer com que elas tivessem um... ou esses mestres repassassem seus conhecimentos. Trabalhamos com as cantos de trabalho, com as cantadeiras do Cisal, trabalhamos com os aboiadores, criamos um coral de aboios que ainda hoje existe e trabalha, já está no terceiro CD lançado por eles. Fizemos também um trabalho de resgate e documentação com um projeto chamado Cantos do Semiárido, que foi identificando ícones da cultura regional, da cultura popular, no meio das comunidades. Também nós registramos toda a musicalidade das populações ribeirinhas de São Francisco, com o apoio da Chess. Então, são produtos que eu acho que vale a pena acreditar nelas, nesses produtos, porque eles resgatam a autoestima das pessoas. E todos os projetos de desenvolvimento humano são muito alavancados quando você respeita e valoriza as expressões populares, as expressões culturais. Então, isso faz parte da proposta e da missão da Fundação Quinteto Violado, que tem no seu lastro o próprio acervo do Quinteto. O Quinteto desenvolveu esse trabalho e esse material todo serve para alimentar as ideias e as propostas da Fundação Quinteto Violado. Oceano Alves Ali na bateria e na voz, Roberto Medeiros Aqui no Contrabaixo, ele é pequenininho, mas o bicho dá um grave da gota, né? Sandro Lins Ali na viola e na voz, Marcelo Melo Nos teclados e na alegria, Dudu Alves E aí, esse Quinteto de seis, né? Eita! A inflação, meu filho, é um negócio... É inflação, né? É os juros, coisa e tal. Mas é esse grande amigo nosso que a gente convida ele para vir tocar com a gente. Ele vem. Aí a gente convida, ele vem. Ele faz dez anos que a gente convida, ele vem. Raminho na percussão, galera! Raminho na percussão, galera! Raminho na percussão, galera! Raminho na percussão, galera! Vemos. Como que sugere a fata para quem fala? Como que sugere a fata para quem fala? Como que sugere a fata para quem flimba? Palavra quando acerta, não medita Pois na beleza contou, em seu caralho E se não me atende, com isso nada impresso Não me compreste, homem amado Pois as palavras foram pra mim amado Pra mim amado Luiz Gonzaga, como um cancioneiro maior Pra nós, eu acho que Luiz Gonzaga foi a estrela guia Eu acho que a sonoridade do Quinteto Violado Deu-se na leitura da obra de Luiz Gonzaga Porque ela estava tão arraigada A nossa identidade nordestina Que nós conseguimos trabalhar E trabalhamos com uma felicidade tão grande Que o próprio Luiz Gonzaga reconheceu Alguns arranjos, ele disse que eram os mais belos Que ele tinha escutado da obra dele com o Quinteto Violado Tivemos a oportunidade de dividir o palco com o Luiz Gonzaga Que é um privilégio pra qualquer artista Luiz Gonzaga pra nós é uma unanimidade nacional E grandes outros cancioneiros como o Jackson do Pandeiro Como você falou, como o Zé Marcolino Zé Dantas, Zé do Norte Enfim, todos esses grandes cancioneiros A gente trabalhou também e trabalha Além do lado dos folgueiros populares Dos temas do Reisardo, do Maracatu, da Nau Catarineta Da Chegança, quer dizer, das Cirandas E o Frevo, nós trabalhamos muito o Frevo Nas suas várias modalidades Então, naturalmente, a gente trabalhou com os elementos De raiz brasileira mais autêntica e de qualidade E nós fomos muito bem recebidos Tanto que nós estamos aí com 40 anos De uma obra grande E sempre sendo premiados E sempre produzindo coisas novas Esse daqui é uma história contada pelo caminho Nós temos ainda muita estrada E essa história, como é que é a medalha? É uma honra ao mérito? O que é? Como é que é? Vocês foram agraciados pelo governo federal com... Com a comenda do mérito cultural Do Ministério da Cultura Foi recebido lá em Recife, no Teatro Municipal E aqui nós recebemos o prêmio da música popular brasileira Como o melhor grupo regional A partir de uma leitura em um CD Cantando a Dona Irã Barbosa e Jackson do Pandeira Então, isso também foi... Tudo isso aconteceu ano passado Marcelo, você ainda se sente um desbravador? Ainda tem esse desafio de fazer sempre alguma coisa nova? De mostrar alguma coisa... Não é exatamente mostrar alguma coisa nova Mas pegar o elemento de raiz E transformá-lo numa linguagem Acessível a todo mundo A todas as regiões A todas as linguagens Aqui do nosso país Você acha isso ainda? Acho, sem dúvida Acho e a gente faz questão De que o nosso trabalho estimule Em outras regiões As pessoas, os grupos, os músicos, os artistas Voltarem o seu olhar Para os elementos das raízes locais, regionais Porque isso é muito importante É ali onde está a identidade do povo E em qualquer lugar do mundo Que o Quinteto canta O trabalho da gente é feito com muito amor E é tão carregado de informação cultural É plena de identidade Que emociona as pessoas Então a gente fica muito feliz E tem muito caminho pela frente ainda Tem mesmo Então a gente emocionado A gente termina E agradece imensamente ao Marcelo Pela atenção, pela simpatia E por essa clareza Na colocação Da explicação desse trabalho Marcelo, muito obrigada Sucesso, sucesso, sucesso Os Correios estão de parabéns Os Correios e a gente Estamos de parabéns Muito obrigado Eu agradeço a vocês E eu queria deixar o nosso site Que é o www.quintetoviolado.com.br E o quintetoviolado.com.br Também é o nosso e-mail do escritório As pessoas querendo algum trabalho Alguma obra que não está encontrando no mercado Alguma informação especial Contem com a gente Puxa o seu poder Vamos simbola Olha pro céu, meu amor Vem como ele saiu Olha pra aquele balão de cor Que lá no céu Vai subindo Olha pro céu, meu amor Vem como ele saiu Olha pro céu Olha pra aquele balão de cor E lá no céu Vai subindo Olha pro céu Pode ser de pau Pode ser de pau Que foi de medo Se perdoa ação O céu estava Assim a busca Mas era noite De São João Havia balão de água Chã de Bahia E no terreiro do seu agar incendiou meu coração E no terreiro do seu agar incendiou meu coração Eu quero ver meu rio no caminho da roça Bate, 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 bate Bota essa mão em cima e bate o bal Bate, 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 bate E no teu coração, minha mulher A fogueira tá queimando Em homenagem a São João e o forró O forró já começou Vindo, meu gente, a raça fé nesse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João e o forró O forró já começou Vindo, meu gente, a raça fé Vindo, meu gente, a raça fé O que eu mostro Ou o que eu mostro A fogueira tá queimando A fogueira tá queimando Em homenagem a São João e o forró Eu quero ver meu coração O que eu mostro Aqui, nesse tempo, eu mostro A fogueira tá queimando Quer queimando O que eu mostro Obrigado.